Honda City aqui, buzineiro, me acompanha, ó, é táxi, é padrão, cara, marítima dupla, vamos lá? Olha as duas cornetas lá, ó, virada pra baixo, o canal que a gente indica, galera, é isso aí, ó, motorzinho, usamos o furo que já tinha ali, ó, o outro, aqui usamos o parafuso, dois fusível, os dois relé, cara, fica show, olha as cornetas, eu vou focar nas cornetas aqui, ó, virado pra baixo, cara, e aquele som que veio, eu vou te falar, buzineiro. Vem pra essa buzina, né, não tem jeito.